Eu sinto que você não está junto comigo. E de quem é a culpa por isso, Leslie? Tudo bem. Tá na cara que bebeu demais e que é um babaca. Então isso é minha culpa. Querida, olha só, quer saber? Não fui eu que mudei. Você fez isso. Eu não sei, talvez eu não seja o bastante pra você. Talvez precise achar um novo homem, não é? Como é? É. Você tá me traindo. E com Jesus. Você é hilário. Você pulou fundo nesse poço e agora tá bravinha, porque eu não vou pular com você. Por favor, me diga o que fazer. Me diga o que fazer. Eu fico perdendo a esperança pelo Lee, perdendo a esperança pelo meu casamento. Não fale assim. Vai ficar tudo bem. Você vai ficar bem. Eu não sei o que fazer. Escute, eu sei que dá medo. De verdade. Acredite, eu já passei por isso, querida. Mas posso te jurar uma coisa. Em seu tempo. E a maneira dele. Deus sempre mantém suas promessas. Lee, eu estou tentando. Eu sei que tá tentando. Eu sei que tá tentando. Eu sinto que tá tentando. Eu estou tentando. Atrás de portas fechadas todos os dias. Orando e esperando pra que Deus dê um jeito em mim, pra eu ser bom o bastante pro Todo-Poderoso. É isso que você quer? Precisa sair. É melhor dormir fora. Eu não vou sair da minha própria casa. É minha casa. Eu não vou sair. É minha casa. É minha família. Papai, pare de ser mal com a mamãe. Ellison, o que tá fazendo? Vai lá pra cima agora. Para de gritar. Sobe. Pai, dê-a-olê um novo coração. Coloque um novo espírito nele. Remova dele o coração de pedra e lhe dê um coração de carne. Você nunca deixou de me amar. Nunca desistiu de mim. E eu acho que por causa disso, Deus também não. O que? O que? Como assim? Acho que Deus também não desistiu de mim. O que você está querendo dizer? Não dá nem pra imaginar que eu vou dizer essas palavras em voz alta. Eu acredito. Eu cheguei a ter desejo de suicídio, de tanto que eu sofria na vida sentimental. Hoje é abençoado. A gente chegou aqui esse ano praticamente separado. Hoje está uma bênção. A gente não se entendia de jeito nenhum. Hoje é uma pessoa honrada. A gente se agredia. Como é que está o casamento? Abençoado mesmo. Ninguém mais acreditava na gente. E o casamento foi indo por água barra. Hoje nós somos referentes. E desde quando a gente namorava, ele já me batia. Hoje, graças a Deus, a gente é muito feliz. A gente brigava. Começava a brigar tipo 8 horas da noite e até 2 horas da manhã brigando. Hoje ele é carinhoso, não é arrogante. Brigávamos muito. O principal motivo das nossas brigas eram os ciúmes. Hoje nós somos felizes. O nosso casamento não tem mais a insegurança.